Já dizia Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. E a partir desse pensamento, que o Centro Municipal de Educação Infantil, Pedacinho do Céu, em Sarandi, convidou o grupo de pesquisa e estudos em educação infantil da Universidade Estadual de Maringá para realizar uma vivência especial com os alunos. Mesclando literatura e arte, as crianças de até 5 anos de idade poderão conhecer um universo novo. Todas as crianças são capazes de se desenvolver. E são capazes de desenvolver apreço pela arte, pelo belo, pelos personagens da literatura. E a estratégia ou a técnica, como você disse, é a organização do ambiente, os recursos e estratégias didáticas e, sobretudo, um professor que esteja preparado e também tenha apreço por esta ideia de possibilidade de desenvolver as crianças e de nos desenvolvermos também. A educação infantil é a primeira etapa, na primeira etapa da vida da criança. Então, é o momento que nós precisamos e necessitamos proporcionar a eles essa vivência, que essa nossa tarde é uma vivência recreativa, pedagógica, lúdica. Essa atividade foi realizada pontualmente nesse centro infantil, mas a capacitação de professores é contínua pelo grupo. E para a ação ser realizada, a professora doutora Marta Chaves fez um trabalho anterior desenvolvendo também as habilidades dos professores. A Natália, que foi aluna de pedagogia da UEM, hoje ministra aulas na rede municipal de ensino em Sarandi e acredita que a base teórica é o que traz fundamento para a educação no dia a dia. Nós trabalhamos tanto a literatura utilizando um autor, tanto brasileiro quanto nacional, quanto outros autores, mas utilizamos também os artistas plásticos para poder representar isso para a criança, para ela poder fazer uma interdisciplinaridade com a literatura e a arte. A escola se transformou. Em cada espaço, um autor e uma atividade diferente. É preciso que nós proporcionamos às crianças um espaço adequado, um espaço arejado com a riqueza de detalhes que possa trazer para eles esses costumes e esses conhecimentos que a gente só consegue com a educação infantil e com a literatura. E os recursos para esse dia especial vão desde caixas de contação de história, brinquedos pedagógicos e, claro, os livros. Certamente o que mais nos importa nesse momento é que essas estratégias, esses recursos e estes adultos e nós todos podemos deixar as crianças em condição de desenvolvimento pleno e, sobretudo, em tempos tão áridos, em tempos tão sombrios, ensiná-las a apreciar o belo, a gostar da arte e a desenvolver o desejo de portar-se no mundo, de desenvolver o seu sentimento de pertencimento, sobretudo, desenvolver a sua condição de criação. Enquanto aprendem, os alunos têm um pensamento em comum, a diversão. Brinquei bastante, também sabe aquele portinho aqui. Escrevi. Ah, escrever? E o que você sabe escrever? Meu nome e o nome da Ana. Não sei. É? O que dá para fazer? Brincar. Brincar. Sombra para refrescar O perfume pelo ar Caixa de lapis de cor Pra colorir a primavera com amor